Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogar de micologista, galera. Exatamente. Como que funciona? Basicamente, ele tem que infectar as pessoas que estão em volta dele. E pra ele infectar essas pessoas, depende da configuração. Você pode usar o duto, você pode sabotar ou você pode acariciar o pet que você tem. E aí, depois de um tempinho, as pessoas em volta de você, naquele momento que você usou um negócio ali, fez a ação, vai ser infectada, beleza? E você pode matar elas depois. Você só pode matar o pessoal que tá infectado. Não tem como matar o pessoal que não está infectado. Então, é uma função um pouco complicada de se jogar, beleza? Mas ele é uma função neutra, tem que ganhar sozinho, tem que fazer o seu trabalho. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord. Link aqui na descrição. Simbora. Bom, galera. Vamos lá, então. Dessa vez, jogando de micologista. Eita, somos o Flash. E aqui funciona um pouquinho diferente, galera. Vamos fingindo aqui enquanto isso. E olha só. Você pode infectar jogadores ao seu redor ao entrar no duto, sabotar ou acariciar seu pet. Você só pode matar jogadores infectados. Então, ó, acariciei. Ai, 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 seguidor. Bom, agora eu não sei se por acaso... Preciso sabotar aqui? Não, não consigo. Eu posso estar lagado também. Opa, galera, tá tudo azul ali. Tá tudo azul. Deixa eu ver uma coisa. Raio de infecção, tempo de infecção, 5 segundos. Então, levou um tempinho ainda. Ah, Lucas Car. Lucas Car. Lucas Car matou na minha frente. Eu saí do cartão, o corpo caindo. Mentiroso, mentiroso nada. Pode votar no Lucas aí. Claramente é o Eric. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Pode, não, pode votar. Cadê ele? Aqui, ó. Os dois eu acho que é inocente. Deixa eu ver aqui. Calma, Eric. Para de gritar. Parei, então. Parei de gritar. Parei de gritar. Podem votar no Lucas, por gentileza. Por gentileza. Vota Eric, mano. Vota... Ai, ai. Se não for o Lucas... Bom, se não... Pra ele ter falado que foi selfie é porque... Se ele falou que foi selfie é porque ele é impostor, cara. Senão não seria ele ali. E ele chamou de mentiroso, então ele deve ser impostor. Imprudente. Impostor. Ou não? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Bom, qual que é o lance aqui, ó? Eu quero sabotar a luz. Vou usar o duto aqui, ó. E aí? Será que infecta ele também? Será que infecta? Ah, não consigo sair do duto, ó. Não consigo sair do duto. Deixa eu careciar aqui, ó. Os caras já estão em choque, já. Os caras já estão em choque, já. Leva um tempo, então... Mano. Sou eu reportando dois corpos, né? Corpo nos escudos. Gente, eu sou o Flash. Então é mais fácil de eu reportar mesmo. Acusei errado? Acusei errado? Pra mim tem dois impostores só. R. Imprudente. Não, imprudente é impostor. É neutro. Imprudente é neutro. Acusei certo. Ué, mas eu sou neutro também. Eric, vamos de Pietro. Uma das pessoas que eu tinha infectado... Morreram, né? Morreu, né? Só sobrou na torrada. Na torrada é quem eu posso matar. Vamos de Pietro? Esquipei aqui, hein? Aqui, esquipei. Porque senão vai parecer que eu tô fazendo... Que eu tô, né? Junto com o cara, mano. Tá louco? Os caras devem começar a achar que... Ah, tá bom. Pelo amor de Deus. Os caras acham que eu sou louco. Os caras acham que eu sou louco. Bom, eu posso matar ainda, sabe quem? Na torrada, como eu disse pra vocês, né? Agora, como que eu... Opa. Eu não sei se vai infectar ali. Eu usei o duto, mas... Eu vou deixar pra... Pra arrumarem ali. Tá. Deixa eu ver se eu acho na torrada. Só que eu... Tá, Preula. Por que que eu voltei? Por que que eu tô voltando? O Pepo usou duto. Pietro, Ícaro... Mano, eu fiquei sendo puxado. Por quê? Eu quero achar na torrada. Eu quero pelo menos uma killzinha. Nossa, tem um corpo ali. Ai, que droga, cara. Caramba, é muito difícil jogar com essa função aqui, gente. É muito difícil. Ó. Ah, não posso botar. Fechei a porta ali. Opa. Aqui eu usei o duto. Ah, que eu tô aqui. Aqui eu vou arrumar. Vai pra cima. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima, Pepo. Ai, que droga, cara. Não posso sair aqui, ó. Que estranho, né? Eu não vi isso acontecer ainda. Mano, na torrada ele... Ô, Pepo. Ele vai reportar. Mano. O Pepo tava no duto ali, ó. Será que eu acuso ele, cara? Gente, corpo na navegação. Eu vi o Pepo. Na torrada, tá vivo. Eu vi o Pepo usando o duto dos escudos. Agora, eu não sei se pode ser ele. Porque o corpo tava na navegação. Era o Pepo, né? Era o Pepo. Eu tava na... Hum... Ixi. Então, é meta. Skipei. Ela tava comigo. É meta. Confiei. Eu confiei. Eu confiei. Eu tava com o Pepo. Mas não sei. Não, não, não. Mas foi agora. Mas foi agora. Se você viu ele na elétrica, então não é ele. Caramba, mano. Mano, eu tenho que achar o na torrada, cara. Eu não achei ele em lugar nenhum. Ele era o Pepo. Ele era o Pepo que eu tinha visto porque ele tava de metamorfo. Foi ele que matou o na tor... Mano, é o na torrada, cara. É o na torrada. Nossa, que cara safado. Mano, por que que eu não posso usar o duto aqui, cara? Aqui? Aqui? Morri? Morri? Não morri. Ó, ele usou o duto. Cadê ele? Cadê ele? Ai, que droga, cara. Safado! Safado, rapaz! Aqui não! Aqui não! Ele era o na torrada, cara. Ele era o na torrada. Só que eu preciso infectar o resto. Como que eu vou... Ah! Tá, vamos lá. Eu tava suspeitando do na torrada na anterior. Já que não era o Pepo. Eu acho que o na torrada era impostor. A gente vai confirmar agora na votação. Eu vi o Pepo usar o duto. Tava indo pra cafeteria agora apertar o botão. Ah, o Pepo, ele também usa duto. E o duto geral sabe agora. Sim. Eu sou druida. Druida? Você pode dutar e depois de um tempo... Coloca um localizador onde você estiver. Nossa, se eu tivesse botado aqui no Davi, cara. Mas não sabia. Nem faço ideia do que ele seja também. Tá. Beleza. Vamos na calma, galera. Aqui a gente vai ter que ir na calma. Porque eu preciso... Sabotar. E como que eu vou sabotar? Se não tá indo. Ó. Usei o duto aqui e usei o duto aqui. Será que vai infectar? Será que infecta? Eu tô preso! Tô preso! Gente! Recarga da habilidade. 15 segundos. Eu fiquei preso no duto. Qual? Nossa, que complicou demais, cara. Ó, vamos lá. Você pode infectar jogadores ao seu redor ao entrar no duto. Tá certo. Ação para infectar. Sabotar. Ah, eu tinha que ter trocado lá. Tá, saquei. Só não vota em mim. Sou xerife. Davi, se tu é xerife, por que não tentou matar alguém? Eu não tenho certeza. Hum, nesse ponto do jogo seria bom tentar. Mas aí não pode falar quem ele vai tentar. Vai ficar longe, cara. O Davi, ele é o xerife. Olha aí! Mano, eu não vou votar no Davi, porque aqui eu tô achando estranho. Eu tô achando estranho esses dois votos. Eu tô achando estranho esses dois votos. Eu tô achando que ele pode ser amante de alguém e ser palhaço ainda. Tá, então eu tenho que sabotar, galera. Ai, fiquei preso. Não consigo apagar a luz. Nossa, aqui ferrou. Porque o Davi, ele pode tentar me matar. Tá. Usei o duto. Ó, os caras tá ali, ó. Bom, falta eu conseguir... Ai, sabotaram. Bom, a galera sabe quem sou eu, né? Então, por isso que eu vou ficar correndo de um lado pro outro, assim, ó. Pera. Pera. Onde? Mano, eu não vou conseguir. Arrisquei no Ícaro. Hum, eu tava na porta das comunicações. Dá pra saber quem sou eu. Eu não tenho como... Como me esconder, né? Se nós não ganhamos, então sobra mais. É, sobrou... Tem um impostor e um neutro. É, agora acabou, né? Agora só tem um neutro. Só tem um agora. Ou impostor ou neutro. Se o Davi matou certo. Mano, aqui... Cara, que droga. Eu não me toquei que aqui, ó. Ação para sabotar. Para infectar. Sabotar. Agora eu preciso infectar alguém. Pera. Isso se o neutro não matou o impostor e vice-versa. Isso se o Davi for xerife. Não vai dar tempo de escrever. Mano, mas eu posso erguer um negócio ali, né? Eu posso... Fingir. Falar que ele não é, né? Tá. Sobrou só o neutro agora. Que sou eu? Eu vou arrumar rapidamente aqui. E agora... Eu tenho que... Ah, mano. Mas o Davi vai tentar me matar, cara. O Davi vai tentar me matar, eu acho. É, ele vai tentar me matar. Vou ficar até longe dele, viu? Certeza absoluta. Que susto, Pepo. Ó. Por que que eu não consigo... Não consigo sabotar, cara. Ali! Não consigo matar ninguém. Mano, não fui eu. Ó. Claramente, não fui eu. DX é desvio mesmo. Eu passo correndo na frente de todos. Morreu no meio de vocês. Eu sou o desvio mesmo. Eu sou o druida. Sou desvio e armador. Mano, aqui a gente vai ter que votar. O Davi acho que era palhaço. Ou é Pepo ou DX. Votava todas em si mesmo. Verdade. Ou Eric... Eu não, mas... Mano, aqui eu votei no Pepo. Vamos votar em mim, né? Ah, cara. Mano, eu vou ter que trocar aquele botão lá, cara. Vou ter que trocar aquele botão lá. Não consigo sabotar. E teve uma hora que eu consegui, né? Enfectei duas pessoas. Só que uma morreu e a outra eu matei. E ainda era o impostor, né? Que sorte. Ai, que droga, mano. Vou ter que trocar aquele botão lá. Vamos lá, galera. Troquei agora pra duto, tá? Ah, tirei o sabotar. Eu acho que é... Nossa, eu acostumei tanto agora. Pera, já vou usar o duto aqui, ó. Ó. Pera aí, me tiraram do duto! Os cara me... Mano, os cara me tirou do duto. E eu acho que daí não deu tempo de infectar. E agora eu tô preso. Mano, eu não acredito nisso, cara. Tô preso aqui. E não consegui infectar. Os cara tem a tesca ali no duto. Ficou me tirando do duto. Tirou duas vezes. Aí eu tive que... Aí, ó. Tive que esperar, né? Onde? Opa, alguém mandou um quê? Oxi, mandou um oxi. Acabei de ver ele. Hum, eu tava na elétrica com alguém. Nossa, mano. Ali era o momento perfeito, cara. Será que eu não tinha dado o cooldown ainda? Porque tá 10 segundos. Coloquei 10 segundos agora o cooldown. Nossa. Esquipei. Aqui eu já sei que não vai chegar em nada. Bom. Ai, que droga, cara. Imagina o tanto de gente que eu ia infectar ali. Caramba, ia ser lindo. Ia ser lindo, 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 lindo. Mas tá bom. Tá bom. Talvez não era pra ser, né? Não era pra ser. Eu ainda tenho que entender. É aquela coisa, galera. Eu tô usando um mod que, tipo assim, ele tem várias modificações e muitas delas funcionam. Só que tamo vendo que tem muitas que não funcionam, né? Tipo o bombardeador, né? Que eu gravei esses dias. Não funciona legal. Ó, aqui eu vou usar o duto. Mas deve tá no cooldown também, né? Aí não vai. Aí não vai. Vamos ver. O momento que talvez, ó, era pra acabar o cooldown, era agora. E aí é pra ter acabado o cooldown ali da... Infectar. Por que eu tava sentindo que ia acontecer isso? Por que eu tava sentindo que ia acontecer isso, cara? Tentar mais uma vez, né, galera? Vamos tentar mais uma vez. Ó, dutar, tá? É dutar. Então, aqui eu entrei no duto. Esperar um tempinho. Apareceu alguma mensagem ali, né? Infectou. Beleza. Os dois estão infectados e agora estou preso de novo, cara. É como se eu meio que não pudesse andar pelos dutos, sabe? Na torrada eu uso duto. Galera, eu uso duto também. Já avisando. Mostrei pra alguns ali. Acho bom geral saber. Eric é impostor. Não sou. Hum, não confio no Eric. É dobs cientista? Mano, o dobs, ele... Ele é incrível pra cair com essas funções mais básicas, né? Eric deu certo. Eu não defini a sua função, viu? Na próxima, quem sabe? Acho que tá precisando mesmo que eu coloque uma funçãozinha em você mesmo. Porque olha, toda hora você quer que uma função muito básica, cara. Vou pensar no seu caso. Bom, beleza. Beleza. Vambora. Tem dois neutro e três impostor, né? Seria incrível se eu já usasse o duto. Porque daí dá tempo. E eu acho que infecta ali, ó. Eu acho que vai infectar ali. Ó, aqui eu acho que eu não vou ficar preso. Nossa, ninguém subiu. Olha, aqui tinha como eu sair, tá vendo? Que estranho, cara. Eu vou ver se eu tento infectar uma galera antes de eu começar a matar. Ó, tem gente ali nas câmeras. Beleza. Ai, que droga, mano. Meu Deus. Troquei no lugar de uma torrada, cara. Eu vi o cara matando. Nossa, gente. Eu vi o meta do próprio El Azulo. Matando ele mesmo. Aí, troquei de lugar com o na torrada. Ai, que raiva, cara. Não foi. Não foi o draw. Eu vi que era um meta. Eu vi que era um meta. Quando eu fui reportar, eu fui trocado de lugar. Na torrada tava onde? Na torrada tava na navegação. O Eric falou que não foi draw. Aqui esquipei. Caramba, mano. Mas eu acho que eu sei que função é essa. Tem uma função de impostor. que você tem que matar quem você tá transformado. Sabe? Só que é complicado, mano. É complicado. Aí eu... Nossa, eu vi acontecer no negócio. Fecha a porta. Fecha a porta. Ai, sério que não fecharam a porta? Ah, que legal, hein? Vou usar o duto. Opa. Opa. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi trocado de lugar. Ué, alguém trocou de lugar, eu acho. Trabalhador com a outra função ali. Tá, vamos lá. Eu quero ver se consigo infectar a galera. Ou eu vou acabar matando, né? Eu tenho que acabar matando. Caramba, é muito difícil. Onde? Dópsi. Ih, rapaz. Ó, o Felipe que tinha sido infectado foi morto. Só sobrou o filho do Tony. Não consigo infectar mais ninguém, cara. Dópsi morreu. Eita. O que foi isso, Dópsi? Mas o Dópsi tá morto. Era a meta então, galera. É, aí ó. Eu acho que o próprio meta... O meta que se transformou em Dópsi matou o Dópsi. Eu vi um Dópsi matando a elétrica. Matou o próprio Dópsi, certeza. Certeza. Quem vê um Eric voando aí... É porque ele quer me matar. Tá. Eu nem tava na Mad Bay. Vamos em quem? Pior que esquipei. Não dá pra saber, cara. O meta, ele leva um tempo pra se destransformar, né? Quem tava votando em mim na anterior lá? Dois votaram em mim na primeira e na anterior. Eu acho que morreram, talvez. Não prestei atenção. Mano, tomara que fechem a porta. Tomara que fechem a porta. Mas também acho que vai estar no cooldown, né? Pra eu... Pra eu infectar alguém aqui, ó. Vou ficar fora pra resetar o cooldown de matar. Aí qualquer coisa eu tento matar o Fidutone. E aí eu falo que foi meta, mano. Falo, ah, não fui eu mesmo. Foi um meta aí. Mas agora se suspeitarem de mim é sacanagem, tá? Opa. O que eu matei? Aí eu vou bem pra longe. Ó, a Nix tá parada aqui. Então, de fato, trocaram de lugar. Tá, como que eu vou fazer isso aqui agora? Tem corpo ali. Entrei no duto. Será que eu vou conseguir infectar alguém? O trabalhador? Será que eu não sei se infectou? Mano! Ai, quem que eu vi ali no canto? Talvez a minha câmera estivesse na frente, mas eu vi alguém. Eu vi alguém. Eu vi alguém. Cinze Flower. Tinha corpo no motor inferior. Aí eu fui pro reator. Tinha outro corpo e alguém tava no reator de baixo escondido. Calma! Tô falando sério. Eu vi alguém no reator. Era algum chapéu. Era algum chapéu. Mano, era o Miguel. Era o Miguel, eu acho. Ele que é neutro? Ai, a galera sabe. Botei no Miguel. Botei em Miguel. Cara, eu acho que era o Miguel. Ai, mano. Quem que eu vi ali, mano? Talvez a minha câmera estivesse na frente, na onde passou ali o cara. Mas tinha um corpo nos números do reator. E embaixo tinha... Tinha um outro negócio lá. Mano, eu não consigo infectar ninguém, cara. Não vai dar, né? Tá no cooldown. Teria que ter esperado a porta abrir. Pra contar os dez segundos. Ó, talvez agora seja o momento. Mas eu acho que eu vou morrer antes. Caramba, essa função é muito difícil, gente. Talvez eu deveria colocar a Cariciar. Falei que era o Miguel. Mas os três estavam vivos ainda, cara. Só que um tava a FK. Aí, se vocês tivessem confiado em mim, ó. Ai, mano. Que tristeza. Muito difícil essa função, viu? Muito difícil. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E eu espero que tenham gostado desse vídeo.